Vamos meditar um pouquinho nessa conversa que Jesus tem com Nicodemus. Nicodemus é doutor em Israel. Nicodemus já é um senhor de idade. É um senhor considerável. É um senhor que faz parte da elite de Israel. E ele vai, durante a noite, conhecer Jesus Cristo e falar com Jesus Cristo. E o senhor diz para Nicodemus, porque ele chega dizendo, ninguém, senhor, ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Veja que essa autoridade de Jerusalém, do tempo de Jerusalém, autoridade religiosa e política sabia que Jesus Cristo era Deus. Que Deus estava com ele. Que pelo menos ele era o Messias, tão esperado. E aí ele vai dizer, senhor, nós sabemos, nós sabemos que és um mestre vindo de Deus. Vindo de onde? De Deus. Porque ninguém pode fazer tantos milagres, tantas curas, recitar os mortos, dar a luz para o cego de nascença, se Deus não estiver com ele. Nós sabemos. E Jesus não faz comentário nenhum, a não ser esse. Verdade, verdade, vos digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Prestamos atenção nessa palavra de Jesus Cristo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemus fica assombrado com isso e diz, mas como pode? Um homem nascer já cedo velho, será possível voltar de novo para o outro da sua mãe e nascer? Jesus diz, Nicodemus, não estou falando disso não, Nicodemus. Tu és doutor. Aquele que não nasce do batismo, aquele que não nasce da água do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. É necessário, diz o Senhor. É preciso essa mudança de vida de Jesus Cristo. É preciso nascer de novo, na graça, no Espírito. Você que tem valorizado tanto o seu corpo, valoriza o seu Espírito. Valoriza a sua alma. Valoriza aquilo que não passa. Porque é interessante, nós estamos ficando neuróticos. Não podemos mais engordar um pouco, não podemos mais comer, não podemos fazer mais nada, porque temos que fazer academia, temos que nos cuidar, temos... É verdade que temos que nos cuidar, mas esse corpo, cuidado ou não, zelado ou não, banhado ou não, ele vai se acabar. E é preciso nascer. É necessário nascer e ter uma espiritualidade forte. É preciso ter uma espiritualidade forte. Nicodemus olha para Jesus Cristo assombrado e diz... Como pode? Como pode nascer de novo? E Jesus diz, em verdade, eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. É necessário. É necessário nascer de novo na fé, na esperança, na confiança e na fé em quem? Um dia desse alguém estava... Esses repórteres, porque esses repórteres são todos ateus. Ele estava entrevistando uma senhora e eles começam a falar da vida, ele diz, é necessário ter fé na vida. Bem que a pessoa que estava sendo entrevistada, era uma pessoa de fé, olhou para o repórter e falou, não, é necessário ter fé em Deus. Ter fé em Deus, fé na vida, amado. Que conversa de fé na vida? A vida é o dom que eu recebo de Deus. Deus é o dono da minha vida. É Deus que me deu essa graça, o maior dom que eu tenho, é o dom da vida. Mas é necessário que eu acredite em Deus. E Deus vai me dar força, e Deus vai me fazer renascer, e Deus vai me colocar de pé diante dos acontecimentos. Deus que vai me sustentar diante de qualquer batalha da minha vida. Batalha da minha vida vai ter sempre, vai ter sempre. Nós vamos sempre viver batalhando. Não tem jeito de você não batalhar. Você vai se batalhar pelo emprego, vai batalhar pelo casamento, você vai batalhar para ter saúde, para chegar pelo menos na velhice. E quando chega na velhice, amado, a gente batalha para ser novo. E não tem mais jeito. Não dá mais para voltar. Então renasça no Espírito. Madureça no Espírito. Cresça numa espiritualidade firme. E não coloque a sua fé em lenda. Não vá colocar a sua fé em lenda. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Fica com Deus e até segunda-feira.